Vamos lá. Paca solo de cooldown desafio pelo Marco. Que tristeza. Vou levar uma pica na solo? Vou levar uma grande pica na solo. E não vai ser legal. Isso é a ranked ainda. Estou contra um tiro e mal eles. O meu boneco já pula. Ou seja, o que vai acontecer? Eu vou levar ganks atrás de ganks atrás de ganks atrás de ganks. Você te agradou? Não. Achei meio ruim só disso aí. Escolhas são escolhas, né? Boa tarde minha mãe, xidão. Nelto conseguindo tanto acompanhar as livres por conta de EP, TCC, mas todo mestrando a vida daquela moral. TMJ, salve, infratura e tílica. Valeu por exemplo no canal aí o Pain. Tamo junto, meu querido. Valeu por receber essa benda no solteiro que tá rolando. Be careful, left! Out of mana. Uma Odisseia. Uma Odisseia. Uma Odisseia. Está gostando da Odisseia? Está gostando da Odisseia? Ah! O que vocês pegam aí? Podia? Eu sou um boneco que não liga para cooldown? Tá gostando. Tá gostando. A Odisseia foi meio fraca, velho. Não gostei da Odisseia, não. Bem fraca, na real. O Premium é ok, que é a Bedusa. O resto é bem... Nove itens. E os prêmios, além da Medusa, são ruins, porque são só recolos de skin antiga. Eu tenho que ter feito um cálice. Me dá em matar um ti de início, é por causa que é fácil matar até o nível 5. Nível 5 complica, porque ele vira uma máquina de fugas. Será que o Bacca era muito bom antigamente contra guerreiros na solo? Ele era a Count de Hércules antigamente, que era bizarro. Vem cá, Titan, que vai ter em você. Minha missão da Goose Berries aqui. Minha missão da Goose Berries aqui. Minha missão da Goose Berries. Vamos dar o Hélix. Vamos dar o Badafanks. Não, tá lá no mid, tá només. Tá safe. Credo! Essa coisa entrando na minha barriga, velho. Vem cá, eu quero destacar meu itemzinho em você, Kijão Ele só fala do Tee, né? Porque ele consegue sair de mim muito fácil, ele me empurrar para longe também para não dar basso com ele Valeu a tentativa, não tem problema Me fodeu um pouco? Me fodeu Mas ele me fodeu tentando me ajudar, tá safe Tem que fazer cooldown, eu vou fazer isso daqui na moral Ele tentou Faltou a hipotenusa ali Vou fazer a rondite E aí E aí E aí E aí E aí O barco antigo é muito feio, né? Ele pula todo esquisito. Aí, evolui uma Goose Bear finalmente. Pô, o barco é cooldown, a minha esquenta tá até da hora, velho. Porra, a minha esquenta tá toda hora tão up. Cuidado com a esquerda! Os inimigos atrás de nós! Sim! Retreat! O barco já tem um... tipo assim, ah, ele engoliu um Minion, ele consegue... um buff, ele tem um buff, sabe? Meu time tá mamando. Pá, Willix. Estamos ferrados. Que voz grossa da porra! Peguei, foda-se. Mas o bicho não leva dano? Que porra é essa? Passou! Ok! Não me importe, Thunder! Faltam tão pouco, né? Será que eu vou ser muito ganancioso? É muita ganância? Mais umazinha? Sim! É muita ganância, Jitoman! É muita ganância, sim! Oh, tchau, Ibix! É muita ganância, é muita ganância, sim! Desgraçado! Ahem! Hum, hum... Hum, hum... Hum... Eu acho que eu não conheço. O que é isso? Ah, o que é isso? Eu não sei se você tem. Mas acho que não Vai ser só esse aqui O chato é o fato De existir um gap na partida Muito chato Estou triste Meu totem Meu time está mamando muito O único que tem no jogo é um meu E um do Thor Pegaram outro Fala deles rapaziada The thing is not looking Very beautiful My friends A gente não se tira Ele vai brincar pra fora Essa porra Ele vai brincar Ele vai brincar Ou não Ele focou muito E dá backstep Em vez de De eu brincar pra fora Quase que o meu pulinho Foi perfeito Foi muito quase A gente morreu A gente morreu Quanto que é team size? 2.600 Triple kill É rapaziada Rapaziaduzinha Não tá legal Isso aí Quem é de ali? Quem é de ali? É que se é esse escudo na frente da torre? Eles fazem a torre ficar mais tanque As torres estão com mais Que esses shieldinhos Aí quando você mata eles Você ganha gold E a torre fica um pouco menos tanque Mano Fala que eu sou ruim de solo E de rotação Eu não sei rotacionar na hora certa Tá ligado? Os men solo sabem Rotacionar certinho Eu não sei Eu sou ruim pra caralho Rotacionando A torre fica mais tanque Esses cuidadosos Seu torre direoda Está sendo atacado É um cara O que é o homem Ele está sendo atacado É um cara É um cara É um cara Espero que sejam É um cara É um cara É um cara Não tem ninguém aqui não, velho. Eu queria bater nesse time, mas o pessoal falou Enemies em right lane. Enemies not in right lane. Enemies not in right lane. É a questão aqui, eu que se bacassura com cooldown é até o late game? Eu tenho que fazer cooldown, eu não posso trocar meu item depois, pra item de não cooldown? Fala dele, fala dele, rotações de solo. Fala dele, rotações. Chido, rotações. Eita! Eu acho que tinha um ótimo spryme dando o brioca ali. Estranhamente, o dodge não tinha ativo, porque ele não gastou nada. Péssimo prime. O dodge não tinha ativo, mas o máximo de cooldown é 40, porra. O pessoal confunde desafio com fazer build full troll, porra. Eu vi o pessoal reclamando que quando eu faço vídeo de tal god crítico, tal god attack speed, eu não faço full do full. Se eu fizer full do full, não tem nem chance de ser por conta da partida acontecer, tá ligado? Tipo, eu fiz o high-rg attack speed, o pessoal falou assim, ah, tinha que fazer tudo attack speed. Não, porra. Se eu fizer tudo attack speed, o jogo não vai acontecer. O jogo não acontece, tá ligado? Mano, a Nelson não sai não, ô desgraça. Nossa, que pariu de boa. Ah, não foi tão boa quanto eu pensei. Foi boa, mas não tão boa quanto eu pensei. Ah, mano, minha ult fez barulho de 1 e não fez o 1. Muito longo cidade já, rapaziada. Paredinha. Ah, é F1, caralho. É o double tapas sem setup? Foda-se. Eu achei que você raramente joga em off. Mas quando você joga, você fica falando sozinho, pensando que tem chat assim pra caralho, velho. Eu olho pro lado toda hora. Eu fico falando em voz alta. Pura loucura. Hum, esse aqui é meme que não tem habilidade. Esse aqui eu vou fazer pelo move speed. Não, ó. Ei. Circulando, circulando, vagabunda. Você é vagabunda. Não vai ver, ele tá respeitando, rapaziada. Ah, tá jogando de blades, filho de uma puta. Aí é foda. Como é que eu vou botar nele? Né? Eu joguei hoje umas custom com o Messias e a galera. Eu ficava procurando no chat. Não tinha chat. Boa, torzão. Vou pôr na sua mão. Ai. WTF? WTF? Ai, eu não consigo brincar, velho. Combate eterno do caralho. O Toth é muito chato, velho. Por que ele não banira essa merda? Quem que foi o esquisito que banir o boneco que não é Toth? Baneiro o que mesmo que eu falei que tava estranho? Baneiro... Ó, baneiro Ribó. Ok. Baneiro Havana. Ok. Baneiro Apolo. Vai tomar no cu de banho de Apolo. Bate nele. Come o cozinho dele. Aqui sai com o Moeno. Eita. Que paredinha boa. Mano, pega esse vagabundo. Não vai ter quadra que eu parei, não. Isso é uma puta. Vai tomar no seu cu. Ah, não. A paredinha não foi legal, não. Pô, ela tá muito forte, velho. Essa porra. Ela tá forte, velho. Nível 17, ela tá mais forte do que eu, porra. Essa. Caralho, mano. Batando pra cacete. Dá ataque speed agora esse item, rapaziada. Vamos, porra. Ah, play. Eu lutar com 20 minions. Aí quando isso aqui procurar, eu pulo dos meus minions. Ah, mentira. Eu não vou no... Ih, esqueci. Ih, rapaz. Eu não consigo me curar dos meus minions. Eu sou burro. Esquece o que eu falei. Batei um lapso aqui de... 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 Foi mal. Eu quero HP, na moral. Eu troco a Goose Bears pelo quê? Pain? Pain, ataque speed. Ou eu faço dominance, ou eu faço exec. Ok. Ok. On my way. On my way. Enemies spotted. On my way. Your left tower is under attack. Flesh. ет. Vamos lá. Vamos lá. Eu tirei a cabeça pra fora, mas não contou. Eu tirei a cabeça pra fora, mas não contou. Eu tirei a cabeça pra fora, mas não contou. Eu tirei a cabeça pra fora, mas eu gosto de jogar com ele. Eu achei que eu tinha caído, eu juro pra vocês, achei que eu tinha tomado DC. Eu jurei que eu tinha tomado DC nessa porra. Essa katana não era melhor do que a penetração? Que tipo assim, tá ligado? Eu tô meio que bem de boas em versão de dano. Tem True Damage? Foda-se a penetração, tá ligado? O Feonote é legal no Bakasura, tá? Mas que desgraça de Toth, velho! Na real, nem foi ele, foi o Han, mano, essa porra. Na real, tive um plano. Uh, um martelinho de ouro? Que Feonote, Arondite, Arondite. É que ninguém faz item, confundir com o da DC. Aí ele vai, aí ele vai, comba fofo nele, comba fofo nele. F? Pelo menos foi. Se não tivesse ido, era pussy. Ele foi, pelo menos. Ele não olhou pra trás e falou assim, ah, eu não vou ir. Ele foi, pelo menos, tá ligado? Isso aí já tem um ponto. Ele foi, pelo menos, tá ligado. Ele foi, pelo menos. Ele foi, pelo menos. Ele foi, pelo menos, pelo menos, pelo menos. É bom, ruim não ter mais as minhas gooseberries. Mano, o que que tá havendo um parcelado, meio alívio de meninos? O que é isso? Tô de maneco, hein? Tô de maneco, rapaziada. O manequim bateu quanto? C besta, 2k e 400 de maneco. 2k de maneco. Valeu, Diogash, pelo resumo de 28 meses. Tamo junto. Valeu pela Pornalive. A minha A2 não resiste a cooldown da minha ult. Reseta? Codown decrease, 1.5. Reduz o cooldown da sua A1, da sua A3. Parece que reduz a minha A2 também, quando eu uso a minha A2. Quer ver? Quando eu usar a A2, a cooldown está reduzindo. Ou não, né? Pau no meu cu também, o cara não queria a minha mesmo. O que é isso? A1. 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 Dá pra levar, velho? Difícil levar essa aqui, viu? Ah, porra! Ah, desgraceira! Quanto snipe nessa porra! Pô, gastaram 4 ult! Sem ult! Sem ult, sem ult, na moral! Sem ult! Merda! Não! Faz a curva! F! Pô, ataca, ataca! Ah, fala que tem um Tote por aí! Ai, chapuletada! Ele mirou no outro, eu tô no outro! Aí o Hammer levou de ladinho! Uh, Thorzão! Vai parar na sua mão, não tem teleporte! Gira! Ai! O Thor tá apelando! Ai, que mentira! Ah, que mentirada que esse Aedes não saiu! E que merda que a porra do nosso suporte caiu, velho! Ei, rapaziada! Quem puder me ajudar, tô fazendo um evento Ali, ó, tá vendo? Em cima da minha build? Uma raid Shadow Legends Quem baixar pelo meu link e pegar level 12 Me ajuda demais! E se chegar level 12, manda um print Que eu vou conseguir Eu vou fazer um watch Que você escolher na conquista ou no duelo Tá? Faz a boa pra nós aí, na moral Essa música é boa, tá? Já apareceu essa música aqui? This War Is Our É boa essa música And I will say now Vou pegar o aspecto da esquerda Preciso encher minha passiva também Fala que existe um gap nessa partida, velho Esse que é o problema Fala que existe um Ah, o gap tá de gosto, velho Tá um de gosto, porra Rai é sacanagem Tá um de gosto nessa porra Ninguém deve arrancar, se cair não estão vão duas telas Uh! Ah Ah, eu tava com a mufa de mamas. Ah, eu não consigo ficar nada na baseada, me fuderam aqui. Gente, eu não consegui zonear o tótipo, eu tava sem vida. Eu consigo ficar na WazeBBR, tamo junto, entro no sorteio aí, que eu vou rodar assim que acabar essa partida aqui. Gente, cadê o Marco? Eu tenho que mandar cuidar o taf do jogo nessa porra? Porque se eu, rapaz, se eu faço uma cataninha aqui, ai meu príncipe. Óbvio, ih, fodeu então. Vamos de Jotun, taf do jogo. Baca de Jotun, proibido em 15 países da Austrália. Ih, a Austrália tem país? Ataque! Eu vou defender! Ai! Ai, críticozinhos! Não foi críticozinhos? Não foi críticozinhos, foi só muito ataque speed e indefesa. Ai, meu time é bom? Preciso me curar em algum lugar. Não tem lugar pra me curar, velho. Não tem lugar pra me curar em algum lugar. Mas a Tóxica é uma boa, velho. Acho que eu só matei o Raman por causa da Tóxica. Porque eu tiro o ataque speed dele e ganho o ataque speed. Atenção de Jotun. Eu vou atacar o ataque midi. Atenção de Jotun. 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 É só, né? O pior, né? Que eu estou subindo e se vai se counterar pelo Tóxica, né? É verdade, né? Tem esse detalhe aqui. Eu curo vida também. Quando eu mato coisas pelo negócio. Tanks. 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 Acho que não. Eu já lembro o tanto que o Tóxica é... É safe sim, mano. Tóxica é um boneco. Eu não gosto desse boneco, velho. Você gosta de jogar com ele, óbvio. Porque ele é divertido. Só que o tanto que ele é quebrado é sacanagem, velho. Ele não já tem tanto range. É muito range, muito range. E não é igual tipo, fala um Gots ter muito range aí. Sei lá. O rato é um range grande na 1 e na ult dele. Só que são uma skill só. É fininho. E o que dá mais alto Claro, o ult do HAL não tem o que dá alto, mas vocês entenderam Pô, mas gode esse manequim do ataque speed, viu? Gode pra caralho Será que eu vou de GG quando o time for fightar lá pelo Fire? Fofocando o Gabby, rapaziada, o que é isso? Não adianta ser grande e fino, não é mesmo Melhor é o base e balbate do LUTOR Aposto que vocês acham que tem todos ativos ainda E o Gabby caiu Ah, você me desatona essa porra? Ele morreu antes ou não? Ih, o Gabby caiu, matei o Tote, o que acabou? Jogou o Ball dos Gates 3? Mano, não joguei, mas a mãozinha tá coçando pra comprar Ah, meu cuidado tá voltando já, velho Nossa Senhora Comi eles, comi eles, brincadeira Mano, eu comi a Wilix In-game, óbvio O Arondite no Bac é gostoso, tá? Jesus F que o Gabby caiu no finalzinho O Arondite no Bac é gostoso, tá? O Gabby caiu no finalzinho